Central do Pagode Os melhores pagodes e sambas você encontra aqui Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor Ela vem toda de branco Toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda É o meu amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando lenha no dia sem cessar E ela vem toda de branco Mega pura, linda e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo lindo que eu vou abraçar E a gente no meio da lua, do mundo no meio da chuva A girar, que maravilha A girar, que maravilha A girar, que maravilha Lá fora está chovendo Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor Ela vem toda de branco Toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda É o meu amor Por entre bancário A lua do mundo no meio da chuva A girar, que maravilha 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 A girar, que maravilha